Ao estudar sobre a honorável arte do Jishin Funkochi, o Sensei, aprende-se que a sua prática é vitalícia e segue em direção a uma profunda compreensão, no qual a consciência ultrapassa as fronteiras do ego mundano, libertando a mente, escravizada por um sistema que prioriza as amarras do ter e passa-se a priorizar o ser, a vida, os valores comportamentais, morais, espirituais, as virtudes construtivas.